Uma mulher que sofre com a tireoide precisa de uma cirurgia. Essa é outra da saúde que... Ai, meu Deus do céu! Ela tá dois anos na fila. Dois anos! Mas parece que ainda tá muito longe dela chegar na hora da cirurgia. Olha aí. Dois anos. É o tempo que a Cleide Mayra espera para fazer uma cirurgia de tireoide. Um tempo de angústia, de sofrimento. Eu sinto cansaço pra andar, assim, não consigo andar muito porque eu fico cansada. Quando eu vou deitar pra dormir, parece que a garganta vai fechar, sinto desfocamento. Pra fazer os afazeres de casa, não consigo mais fazer direito. Por exemplo, estender roupa no arame, não dou conta mais. Porque eu levanto o braço, parece que a garganta vai fechar, sinto desfocada. Nós já contamos a história de Cleide Mayra aqui, no SBT Brasília. No final de 2016, depois de ser atendida em uma UPA, ela foi encaminhada para o hospital de base. Em 2017, na consulta, ela descobriu que tem nódulos na tireoide e que o caso é de cirurgia. Cleide Mayra chegou a fazer exames pré-operatórios, mas ouviu do próprio médico que teria que esperar até 4 anos para fazer o procedimento. Na época, a Secretaria de Saúde informou que o procedimento de Cleide Mayra seria marcado. Eles não entraram em contato e não marcaram nada até hoje. Até hoje eu ainda aguardo essa cirurgia. No final do ano passado, a dona Cleide Mayra passou mal e procurou ajuda na UPA de Samambaia. O que eles disseram para a senhora? Eles disseram para mim que eu teria que marcar uma consulta, eu marquei a consulta e consultei agora. E disse que eu teria que fazer um exame, que é a pulsão da tireoide. Só que no hospital de base não está marcando e no HRT foi retirado o aparelho. Aos 40 anos, Cleide Mayra, que mora de aluguel em Samambaia, vive da aposentadoria de um salário mínimo e da venda de panos de prato. Na rede particular, o exame é muito caro. Dependendo da quantidade de nódulos, pode ultrapassar mil reais. A cirurgia, então, chega a 30 mil reais. Sem condições financeiras, a única opção de Cleide Mayra agora é a esperança de receber uma resposta definitiva da rede pública de saúde. Eu espero daqui para frente, se Deus abençoar, que eu consiga fazer esse exame, se for possível. Até a cirurgia, eu espero também que Deus abençoe que seja providenciado o mais rápido possível. É, minha amiga, você vai ter que botar Deus no meio mesmo. Porque a gente foi atrás da Secretaria de Saúde e a resposta eu vou te dizer que eu fiquei mais irritada do que a pergunta que eu mandei fazer. Abre aspas. As cirurgias de tireoide fazem parte do escopo da especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço. Atualmente, temos uma fila de espera geral de procedimentos executados por essa especialidade, com 888 solicitações. Fecha aspas. Alguém ouviu falar do nome da doutora Cleide Mayra? Alguém falou sobre o caso dela? Alguém falou assim, nós estamos acompanhando há dois anos esse caso? Não. Ela é mais ou menos um número. Ela está entre os 888 que estão esperando na fila. E é isso que a gente se revolta. Porque quando está falando de saúde, o povo generaliza e parece que não são pessoas que têm uma família que voltam para casa, que estão há dois anos esperando. E o que é pior? O que é pior? Há dois anos a gente perguntou quantas pessoas tinham na fila e eles falaram. Agora a gente perguntou e eles não queriam falar. Dizem que não tem como ficar contando quantas pessoas têm na fila. Eu vou só dizer uma coisa para a Secretaria de Saúde. Existe um gabinete de assessoria de comunicação que ele é montado, pessoas são contratadas só para dar informação para a imprensa e para o público e para o povo. Se dentro desse núcleo as pessoas não estão querendo passar informação, então desativa o setor. Porque setor de comunicação é para se comunicar.